Beleza galera, KM Esporte na área Bom, 2017 finalmente está chegando para a arrancada nacional, é isso aí Logo logo começam os campeonatos nas pistas aí pelo país Todo mundo já está com o seu calendário definido para 2017 E logo logo os pilotos já estão colocando os carros nas carretas E pegando a estrada com uma pista de arrancada aí perto de você É isso aí, antes disso vamos trocar uma ideia hoje sobre a segurança Aproveita que o seu carro está parado ainda Então vai lá, ou vai na oficina, liga para o mecânico Pede para ele dar uma olhada nos kits básicos de segurança do seu carro Na barra de direção, dá uma olhada nos pivôs, dá uma olhada nas mangueiras de freio Vai lá na caixa de direção, força ela para ver o suporte dela na carroceria como está De repente cara, por pouca coisa você pode ser levado de um acidente, sabia disso? Muita gente passou muito sufoco em 2016 por não conseguir parar o carro lá embaixo Ou até parar com muita dificuldade por causa de pouca coisa Que poderia ser resolvida ali na pista mesmo Ou melhor ainda, ser feito uma revisão na oficina e dar uma checada nos equipamentos E nas pistas de arrancada, você no final de semana sabe que o seu carro está muito para aquela pista Que você está andando naquele final de semana Você está percebendo que está difícil de segurar o carro Está difícil de parar o carro lá embaixo A pista está um pouco curta para o seu carro Você está freando o carro muito lá embaixo Então cara, uma dica que eu dou Tira o pé um pouco antes Dá no paraquedas um pouco antes Porque melhor você voltar para casa na segunda-feira vivo e com o seu carro inteiro Do que de repente causar um acidente na pista por besteira Tira o pé um pouco antes Não vai levar o numeral para casa que você estava esperando? Não vai levar Seu carro tem como fazer aquele número? Tem como fazer aquele número Você sabe disso Mas aquele final de semana não era para o seu carro e você fazer aquele numeral Então levanta o pé, dá no paraquedas um pouco antes Está sentindo dificuldade de segurar o carro Cara, a melhor coisa que você tem a fazer é tirar o pé Do que de repente pagar com a sorte e não conseguir parar o carro no final da reta Beleza? Quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal Que está chegando no canal agora Compartilha esse vídeo para todo mundo Se inscreve Clica no sininho aqui para receber as notificações Dá aquele joinha maroto aí que eu estou sempre pedindo Vamos dar bastante joinha para o nosso canal sempre crescer E eu cada vez trazer mais conteúdos aqui para vocês 2017 O KM Sport vai estar nas pistas de arrancada novamente Mas dessa vez com um formato mais vlog Trazendo bastante coisas que antes vocês não viam aí por vídeo no YouTube Beleza? Então se liga Dá aquele joinha Se inscreve no canal Clica no gostei Muito obrigado a todos A gente se vê logo em uma pista de arrancada Tchau Se inscreve no canal Dá um joinha Compartilha para todo mundo Valeu! Tchau 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 Tchau